Você fala demais E diz muitas besteiras da boca pra fora Mas sei que se arrepende por jogar o que não era lixo fora E você briga, me ignora Pisa na bola, sente saudade, chora Diz que é de raiva pra não assim que me adora Eu sei que o grande amor é fácil de se encontrar Mas difícil ainda é deixar de gostar Se o clima tá pesado, não existe pecado Não se possa perdoar Pai nele, a gente não conhece o amor direito Prazer, eu sou um cara cheio de defeitos Igualzinho àquele que doce aprendeu a amar Mesmo que o sol se acabe Venha a lua te trazer de volta aos sonhos meus Pode passar mil anos Você vai me amar e eu vou ser pra sempre seu Mesmo que o sol se acabe Venha a lua te trazer de volta aos sonhos meus Pode passar mil anos Você vai me amar e eu vou ser pra sempre seu E você briga, me ignora Pisa na bola, sente saudade, chora Diz que é de raiva pra não assim que me adora Eu sei que o grande amor é fácil de se encontrar Mas difícil ainda é deixar de gostar Se o clima tá pesado, não existe pecado E não se possa perdoar Pai nele, a gente não conhece o amor direito Prazer, eu sou um cara cheio de defeitos Igualzinho àquele que doce aprendeu a amar Mesmo que o sol se acabe Venha a lua te trazer de volta aos sonhos meus Pode passar mil anos Você vai me amar e eu vou ser pra sempre seu Mesmo que o sol se acabe Venha a lua te trazer de volta aos sonhos meus Pode passar mil anos Você vai me amar e eu vou ser pra sempre seu